Música Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem vindos a oitava parte do detonado completo de Crash Nitro Kart para... Qual console, Puma? Pra puta que pariu que eu tô puto Por que que você tá puto, Puma? Fala pras pessoas aí Porque a luz caiu quando a gente começou a gravar essa pulsanga aqui de manga estragada Vai trovar o lixo do inferno, eu vou fazer um protesto aqui, cara Eu vou fazer um protesto contra essa porra desse eletropalco, caralho Enfim, galera O reche do Puma de lado, vamos continuar aqui então Raramente vocês vão me ver puto Vamos continuar nossa quest pelo 101% aqui, galera Eu decidi ir numa fase diferente aqui Vamos ver se a gente... Na verdade, essa fase a gente não foi ainda, né? Não, é dos cristais Tem que pegar os 20 cristais Não lembro nada das arena de cristal, viu? Só te falando Eu também não lembro nada, cara Se bem que a primeira foi bem parecida com uma do CTR, tá ligado? Isso Explode a bomba na bomba mesmo Não aperta duas vezes bolinha Porque isso explode a bomba automática É vício Eu sou viciado em ficar metendo o dedo na bolinha Mas não faz isso Mas eu sou idiota, Puma Eu tenho que fazer Não tem porquê Você vai gastar a bomba fazendo isso Então, eu sou idiota Por isso Tá, vamos... Ah, até que eu tô indo bem, até Não, mentira 9 de 20 ainda Puma, fala que eu tô indo bem de novo Fala Aí também você me complica a situação, né, véi? Puta, que lamerda, hein? Tá, agora a gente... Eu acho que a gente consegue Porque tem bastante tempo Ó, curvinha no ar, véi Ó Bastante tempo O tempo pode ir rapidamente Você tem que ficar segundo só, véi Mano, é a impressão minha Ou é mais difícil de tirar a TNT da cabeça, véi? Não, acho que não Acho que é a mesma coisa Oh, que delícia Satisfatório, véi Tá, os outros estão ali dentro Que eu tô ligado Eu não acho que muda muita coisa, não Não Não, não pode fa... Você dizia que você tinha muito tempo, né? Eu tenho Cadê Cadê essa bosta? NÃO Que mentira do cara Vai brincando Falando que você tem muito tempo, vai Eu tinha, pô Você é quase, não Você é quase É, 41 segundos 41 milésimos de segundo É muito tempo, Puma Ah, é muito tempo Não dá nem tempo de virar na esquina Pra comer um churro, véi Cacete Larga de ser chato, máscara do demônio Bom, vamos aqui na Meteor Gord Porque aqui eu já tô um pouco familiarizado Porque foi exatamente aqui que a gente tentou gravar Antes de acabar a luz do Puma E Puma, tá dando eco Fala um pouco sobre o Eletropaulo, Puma Qual foi a sua experiência com o Eletropaulo? Não, eu não vou falar nada dessa bosta Não, fala aí, véi Eu quero saber, mano Não, vai ficar sem saber As pessoas não tem que saber de coisa que não funciona Eu acho que eu já vi todas as letras aqui Porque as duas primeiras eu sei onde tá A última eu acho que eu vi nesse minimapa aí Vamos lá então, galera Vambora Minimapa, assim mesmo Minimapa não No teaser do mapa, tá ligado? A primeira letra Ela tá na beiradinha na esquerda aqui, tá ligado? A gente precisa pegar uma velocidade Pular do lado esquerdo e Xablau Agora eu peguei Porque na primeira vez que eu tentei aqui Eu errei O racismo, mano Eu acho que no fim das contas valeu a pena ter reiniciado isso Pô, valeu pra caramba, véi Ó, o gorfão, mano É mesmo, agora você tá conseguindo ouvir os gorfos dos jogadores, né? Olha onde os caras põem a letra, véi Os gorfos, véi Até eu ia te perguntar, não é normal eu ficar ouvindo o som do jogo É porque antes eu fazia transmissão de tela, tá ligado? Agora eu tô fazendo só do jogo mesmo GG, tá lá Não, não tem teste, o Nijin não vai ganhar porque ele tá em último Não vai ter teste, véi Olha ele em último Caraca, eu não pedi Nossa, pior que ele tá em último mesmo É, vou deixar ele ganhar aqui, ó Vem, Nijin, vem Vamo ganhar, vai Nossa, isso vai dar ruim Isso vai dar ruim Não deu ruim Será que eu consigo 50 boosts de novo, Pomo? Você não conseguiu, eu posso resetar tudo? Ai, esquece Você que vai ter que pegar as letras de novo Não vai ser Eu vou nesse circuito, barra mapa, barra pista, barra... Para de me zoar É pista, é fase, é mijo Nossa, por que que eu usei estudo aqui? O Oxide falando parece um bêbado, véi Mas ele é bêbado, véi Ele é bêbado por vitória, cara Olha o Nijin ali, véi No último Eu vi a seta dele Eu esperava mais doente, hein Cês eram aí, véi É, Nijinzão, véi Cadê o foguetão na testa, véi Tá apagado Porque ele não tá adiantando nada o que ele tá fazendo Não mesmo Quero ver quem vai me passar agora Ninguém me cala aqui, ó Ninguém me cala, véi Ah não, Poma Ai, meu Deus Essas lacração, véi Quem vai te calar? O pior que é Eu tô com medo de ter lacração no Rei Leão Depois do que eu vi, né Ah, vai ter lacração, sim Vai ter um monte de lacração, não Por que que você quis tentar o atalho? Você tava em primeiro Nossa, deu até um slow motion aqui pra dar drama, ó Nossa, eu tenho frenzy, cuzão Peraí, peraí, peraí Não, mas usa direito, véi Calma Sai Ganhou, ganhou, ganhou Nossa, que drama Você ficou reclamando do míssil Foi ele que te salvou aí no final, hein Caraca, que sorte, véi Tá, merda, hein Por que falam que sorte? A testa dele esmagada Cara, ó Segunda sorte nesse vídeo Esse aqui vai ser o vídeo da sorte, tá ligado? Bom, vamos ver se... Ah, eu posso te falar a real Relíquia de ouro dessa fase é fácil Não é distante o tempo da Safira Ah, não? Não, é colado Eu não sei porquê Tem fase que é colado os tempos Tem fase que é fodidamente difícil Também não sei Tá bom Nossa, que milagre que ele não apareceu na minha frente Pra falar bosta Pra vomitar na minha cara Você vai ver o tempo de Safira Eu vou te dar umas oportunidades Pra você chutar o tempo de ouro Não é muito longe, não Ah, eu chuto que é uns 15 segundos longe Bem menos que isso 10 segundos? Bem menos que isso 5? Agora um pouco mais 8? Um pouquinho menos 7? Exatamente Só isso, véio Nossa, 2 minutos suave, véio O ouro é 1,53 Nossa Eu vou bostando aqui nessa fase Que vai ser uma delícia isso aqui Se liga Ah, não foca nas caixas Pelo amor de Deus Se você não conseguir pegar Dane-se Não, eu não vou focar não Pelo amor de Deus Eu passei a rever o detonado do CTR E eu vi que você tava pouco se lascando Pra as caixas E algumas vezes você pegava a platina Por isso Exato A melhor coisa é você mandar boost E pouco se lascar pra algumas caixas Pega se conseguisse Nossa, que paciente Oxe Entendi isso aí Caraca, que lixo, véio Caraca, que broxante Isso foi muito escroto, véio Ah, beleza O ouro já é meu Isso também foi broxante Tá vendo? Por isso que eu acho satisfatório Quebrar as caixas Quando você faz isso Dá vontade de você matar alguém, véio Eu falei que a zona de hitbox Estou menor nesse jogo Estou mesmo Mas o CTR teria quebrado, velho De falar a real Beleza Mas eu acho que Eu acho que tu tá indo bem Muito obrigado Dá uma cabeça de leve aqui Não, peraí Será que pega o atalho Todas as horas Não 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 comenta Não comenta Não comenta Não precisa comentar não, tá? Não sei se eu choro ou se eu rio Não, pode chorar de leve Pode chorar porque Agora eu peguei Nossa, só pegou a caixa de um, véio Caixa de dois, de três Eu tô de pé ainda Não, vou pegar uma de dois agora Pode, um tá mais longe, véio Que mentira Peguei essa de dois Tem bastante Bom, é um E53 o tempo Eu acho que dá pra fazer Tá as mania do cara Motaz ele, véio Pera Não, quer Isso Agora sim, garoto Não quebrou essa caixa É, desclamação Mas, pô Eu quero quebrar a caixa Eu posso voltar e quebrar a caixa? Quebra essas drogas Quebra A esquerda Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Boost, manda boost 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 Quase que tu pegou A platinha Nossa, velho Quase por 14 Se você tivesse acertado Aquela caixinha de dois Você pegava Que raiva do odd, velho Por isso que eu fiquei desesperado Que eu vi você tentando A platinha Caraca Ah, não quero É deslizado no gelo Ai, velho So close Aquela caixa Aquela caixa de dois Não, a caixa é de um Aquela caixa de um Que você não pegou Aquela caixa longe Lá no Acre Não, aquela do último pulo Que você não pegou Ah, tudo bem Bom Vamos na Barinas ruínas Agora, velho Cínica Ahn Vai de engine Só porque você não Jogou com ele ainda Ó, primeira vez Que você fala um cara E eu vou no cara Na mesma hora, velho Ó, falando em engine A capa do bagulho é ele Olha que coisa bonita, viado Olha que coisa bonita Puma Pelo menos você não tem trabalho Fazer as thumb Dessa série, né, velho Dá tudo no loading Exatamente, velho É facilidade, né, velho Bom, eu vou esquipar aqui Aqui eu realmente Não faço a menor ideia Da onde estão as letras Mas eu acho que uma Tá num atalho muito maldito Perto do final da fase Que é uma que eu tenho que Pular o murinho da Da maldade Não tinha letra ali não, né, velho Ah, mano Esse nego enfiou a letra lá Eu tô fudido com o F maiúsculo E o Z também maiúsculo Eu acho que uma Tava num canto da fase Mas eu não vou lembrar qual canto Tá bem específico Tava num canto da fase Tá bom Legal Não Não, aquele canto Tipo, bem de cantinho mesmo Peraí Bem de rebardinho Você disse Bem de cutinho? Não Continua o jogo aí, velho É porque, mano Foi muito Ah, já achei uma Já achei uma Essa é a fase que dá mais lag Por sinal Porque é a fase que tem mais detalhes Eu lembro Desse pequeno Não era aquela cor Cumpa, não? Deus Parabéns Cara, não deu, velho Ele pulou muito alto Essa bicha Isso eu notei Que pulou alto pra caramba Mas tudo bem Pelo menos uma a gente achou, né? Uma letra tava aí Se não me engano Ali, ó Achei É, ela aí mesmo Nossa, bem invisível Essa desgraça, hein, velho Essa é a mais fácil Agora a letra K Que eu não sei onde tá A letra K tá Pode ser que seja no atalho Ou na saída daí Não sei Não, deve tá no atalho Eu acho que tá no atalho É, tá bem no atalho Tá ali mesmo Pega Boa De prima É, se pegou é mais difícil É, mas ainda bem que eu peguei o turbo, né? Senão o turbão não ia adiantar Quer ver que eu vou errar pelo C? Vou ter que fazer tudo? Duas voltas pra tentar pegar aquela letra Tá, deixa essa porra dropada aí Beleza, ó Ih, eu acho que o Tiny pegou o choque aí, hein Eu ouvi ele girando aí Não, acho que não Ele pegou mesmo Já perdeu duas posições Mas ele não pode pegar o meu choque Mas acho que não era teu Boa Ah, não, minto O choque ele pode pegar TNT e choque Acho que afeta o teu parceiro Meu Deus Ó, mas você não fazia o quê? Jogava uma bolota ali? É, acho que ele jogava uma bola pra trás Mas eu nunca vi ninguém jogando a bola pra trás Você já viu alguém jogando uma bola pra trás? Eu só sei que o safado aí tá em segundo Ó quem tá em segundo aí Ah, não Ele tá sempre aí, mano Ele tá sempre aí de boa Não, 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 não Pode ficar pra lá Não quero nem saber, velho Nossa, o Tiny ficou em penúltimo Taca aqui, ó Nossa, isso foi satisfatório É, a próxima vez eu não vou tentar Até porque esse atalho não muda quase nada Você percebeu? No Fantasma do Velo é importante pegar ele Ah, no Fantasma do Velo, beleza Mas aqui, toma, soltário Ah, não Aí que se lasca, meu Deus Poxa, tu acertou a TNT Entendi Eu não tô entendendo nada Só tô soltando a porra toda, velho Nossa, olha quem tá em primeiro Ah, não, velho Não De novo, não Não é porque você tá no loading desse Warp 1 Que você vai ganhar de novo, não Seu desgraçado O Dingo tá sempre nas corridas, né Safado aí, velho É, tá Não, não Olha, que filha da mãe Olha Cara, o Dingo Tá safado ele O Dingo tá a mais, velho Aê, Tiny, boa Enche esse frenzão aí, é gostoso, velho Nossa, vai logo as três Esse Miss tem um problema mental Esse Miss é doente, velho Tem hora que ele fica girando no cara Não faz bosta nenhuma É um lixo Eu juro que Mano, eu achei que você ia ter uma vaca Não, não Olha o gorfão aí, ó Gorfitos aí, velho Gabs, mete boost, pelo amor de Deus Eu tô tentando Ganhou, ganhou, ganhou Nossa, velho Terceira cagada O Zen tá querendo fazer trollagem aí, também Uma vez aí Caralho Porra, é essa que o Zen tá fazendo? Você viu? O Dingo com aquela cara de tarado Ah, aí ele já tinha um rabão, né? Pra fora do carro Aliás, uma coisa que é estranha É como é que os caras viram esse carro, velho Porque não dá pra ver o volante desse carrinho Não mesmo Bom Eu acho que agora o Uka-Uka parou de encher nosso saco Então o detonado já vai acelerar em uns 500% Mas demorou, hein? Demorou, é um diacho Depois é a minha fase favorita do jogo Puma Bom, eu não sei se o tempo disso aqui é uma coisa boa ou ruim Na verdade, eu... é... não sei Qual é o tempo dessa bagaça? É 1h58, cravado Puta merda O de ouro? É, tempo de ouro É, safira 2h10 É, aqui... aqui... É, não é tão colado não, mas... Eu não sei quanta... 45 caixas É Nossa, aqui me... Só quebrou porque o Cortex tem um cabeção de... Eu ia falar isso aí Cabeça do Cortex ajuda Nossa, vou... Pelo centrão aqui, ó Ó, centrão da política, velho Hashtag Esquece Não É, eu prefiro amor, velho É, o Puma vota no amor, gente Vocês não podem esquecer desse detalhe, velho Esse treco nunca vai perder a graça, essa porra Não vai mesmo, cara Vai ser 2064 e a gente vai estar zoando isso aqui ainda A gente vai estar debaixo da terra nesse ano, provavelmente Não, vamos estar zoando o voto no amor, velho 2064, acho que não É É, eu ia falar se valia a pena pegar o atalho, mas... Isso aí mesmo, jogo É, isso aí mesmo Obrigado pelo slow motion, jogo Precisava muito disso Ó, xablau Solta isso aí na sua mãe, aquela... Robô piranha lá Caralho É o meca, o cara não tá nem fazendo nada da vida ali Não, só tá dropando um bagulho na minha cabeça, esse otário Já tenho cabeça grande Mas você nem pegou lá o bagulho não, velho Relaxa Ainda Tá, agora eu vou pela lateral Agora eu vou pela direita Agora eu vou pelo Bolsonaro aqui Beleza Aí depois a gente vai pelo caminho do amor Por último a gente vai pelo caminho do amor Que é o que você mais gosta, né, Puma? Você gosta do caminho do amor, né, Puma? Não tô falando nada aqui, velho Você adora o caminho do amor, né, velho? Pega a caixa de 3 Boa De novo, achei que ele ia bater a cabeça Ah, esse pulo aí não é muito confortável não, velho Isso, Cortex Tem orgasmos à vontade aí Que você tá indo bem, viado Quando a puxa até desechega, velho Não liga Nossa, tem caixa aqui Calma, é que eu tenho que focar um pouco nas caixas também, né, viado? Na de 1 não sei não, hein Velho, foi por causa da de 1 que eu não peguei platina naquela E eu perdi uma de 1 Ah, tudo bem, mas ali era outra fase Vamos agora pelo amor Essa daí eu não sei se vai valer a mesma coisa não, minha irmã Tati Tá, aqui a gente vai no bustão Nossa Tenta pegar essa caixa de dor Ai, meu Deus Peraí, pra que lado que tá essas bostas aqui? Aqui Tem uma de 2 aqui Qual que você falou que é o tempo mesmo? É, 1,58 o tempo Ah, 1,58 Ah, 1,58? Não, eu acho que dá, acho que dá Dá, dá sim, já tá no final Só não fazer bosta Não, dá, dá Pode fazer Dá, dá Dá, dá Platina não era tão longe não 45 a platina É, os tempos de platina e de ouro Eles estão representados aí, ó Safira também nesses high scores Ah, verdade É um bom ponto Então, basicamente, você sempre vai almejar o segundo lugar nesses tempos É Basicamente É, agora Bom, as caixas da Gypsy e a Drive, você lembra onde é, né? As caixas As letras Eu lembro de tudo na Gypsy e a Drive Inclusive, falando em caixa Eu acho que eu vou trocar um pouco Eu vou primeiro pegar as relíquias dela Quero, pô A gente aproveita e volta no amor Eu juro que achei que você ia meter a cara no treco roxo É porque, mano, minha pista favorita, velho Respeita, né, Puma? Respeita, mano Eu vou te falar só o tempo de platina, então, nessa fase Tá, só me fala o de platina Esse aqui eu vou tentar focar no de platina 1,50 o tempo de platina Fácil Easy Caraca, eu falei o tempo, caralho, é fácil Não tô usando, não, cara Não, então vamos ver se eu vou omitar Qual é o tempo mesmo? 1,50 Ah, que você vai imitar eu não duvido não, sendo sincero É 1,50 Ah, eu falei 1,50, né Eu falei sério Eu acho que eu tinha falado errado Putz, essa música me dá orgasmos, velho Ainda mais quando não tem lag pra atrapalhar essa bosta aí Eu prefiro a versão do... É, mas tem isso aí É mesmo Eu gosto da versão do Tag Team também Que é uma doideira Ah é, tem uma DPCA Drive no Tag Team, né? Tem É engraçado que não A pista DPCA Drive eu prefiro essa Traçado Mas a música eu prefiro do Tag Team Pra mim o perfeito seria juntar os dois Pô, essa música é tão bonita, Puma É, mas eu gosto do jeito zoeiro do Tag Team Você gosta do voer, né, velho? Não é à toa que você é brasileiro Gosto do voer, velho É, não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, né Mas enfim Isso também Isso é ótimo 1,58 Não, 1,50 na verdade Olha lá, é por isso que eu falei que eu ia perguntar se eu falei certo Porque eu tô com esse 1,58 na minha cabeça Beleza É que eu não duvido que você vai conseguir a platina mesmo, não É que essa fase, mano Foi o que eu falei, cara Foi a fase que eu mais joguei no jogo inteiro, velho Então tipo, eu gosto de jogar ela, tá ligado É justamente por isso que eu não duvido Ah, tem aquele atalho, né Que você pegou aquele atalho lá Não, vou pegar agora Vou tentar pegar, né Uma das letras tá aí, inclusive Ah, tá no atalho, né É, na saída do atalho Entendi Eu acho que eu me empolguei um pouco na mitada, hein, Puma Mas como? Aquilo não tem sentido Não foi mitado aquilo Aquilo foi... isso também Isso foi broxante Calma aí que ainda dá Qual que é o tempo? É, 1,50 Então, Tiny Você tem aproximadamente 30 segundos pra chegar lá Corre, ô filhote de cruz credo do caralho Se não conseguir, paciência Ah, se não conseguir eu não vou ficar tentando de novo, né Só... Só vou tentar pelo Rui Aham Aham Mas também aquele pulão foi bizarro pra caralho, velho Ah, foi bem sem noção É, acho que não vai dar não Acho que não vai dar não Fedeu Ah, agora pelo menos você não pulou lá no Acre, né Tiny É, mas o ouro tá garantido Nossa, tinha uma caixa de 2 lá, velho O ouro tá garantido Acredito eu Quanto que é o ouro? É 2,5 Na verdade eu não sei se tá garantido Confia, Puma Confia Sabe que você ficou no ouro Pouquíssimo tempo, né Eu sei Caraca, viado Ai, meu Deus Adorei isso aqui, velho Enfim Bora pra próxima, então Puta merda Ah, as letras acho que você sabe onde tá Ou não, né Meu Deus, não lembro Eu não lembro, acho que de Sei lá, uma delas somente Oh, yes Beleza Tem um orgasmo do caramba, velho Ele é doente Bom Quem que eu vou agora? Não, em cima, volta, volta Você já, é Obrigado Ainda bem que você me ouviu dessa vez Ah Ah, vai qualquer um que se lasque Você ia fazer a relíquia da DPC a driving de novo Ai, cara É porque é costume, tá ligado Ah, meu Deus Foi bem Ainda bem que eu te avisei Beleza Mas você não quer mesmo fazer um teste, não? Teste com quem? Tá todo mundo perdendo, velho Não, não necessariamente Que teste você quer que eu faça? Fala pra mim, Puma É deixar o teu companheiro ganhado Esse conta as letras Ah, tá Ó quem tá em terceiro ali Não, Puma Manda ele embora, Puma Ele tá, agora tá em primeiro Manda ele embora, Puma Ele tá sempre presente Esse danado, né É, ele é onipresente Onipotente E oniscroto O que que foi isso? Cara, não me pergunte Ó os carrinhos tudo junto, velho Que bonitinho Ó Nossa, eu vou fuder alguém, velho Foi a Coco mesmo Aí depois de chegar a Coco Nossa, Lelua Explodir uma bomba em alguém, velho Eu sou péssimo com bomba Pior é que toda vez que a Coco faz esse nanananana Eu começo a ficar puto E querer estourar ela, velho Eu também, velho Dá raiva essa vozinha dela Escruta, mano Tá, já achei a última Não, não achei não Eu achei que era a letra, mas não é Achei Nossa senhora, hein Ó, Lupizão, Puma Ah, caixa de X ali, velho Nem lembrava que tinha uma caixa de X nessa pista Sendo bem sincero Também não Ela fica ao contrário no tubo ali Bem no meio das duas armadilhas Tá, agora Eu juro que achei que você ia meter a jaca aí, velho Agora é a hora da mitada O N-Trans tem uma risadinha Que é muito fácil Não lembro se é ele ou o Oxide Ele manda um Eu manda uma risada maluca Não sei se é o Trance que manda isso aí Eita, Puma Suruba Suruba, ó, Puma Suruba Já sabe Se o Tiny estiver atrás Deixa ele ganhar Tá bom, demônio Mas ele tá em último Não, ele tá em quarto, né É só porque eu quero fazer o teste Os NPCs não faz isso, velho Mas e se não der bom, Puma? Que? Ah, entendi esse boost aí que deu também Nossa, Crash Rival, velho Você tá muito fodido, cara Nossa, vai Tem slow motion aqui, ó Quero ver ele morrendo Xablau, velho Uma umpa Deixou uma umpa Cagada Caraca, o Tiny não tá nem em quarto ali No terceiro tá um poche ainda Eu vou poche Não fala do poche que eu vou rir Não ri Porque eu não entendi o que aconteceu, velho Isso foi muito bom, velho Isso foi sensacional, cara Mano, foi muito bom O cara ficou no grau, velho Depois morreu do nada Caraca, que doença, velho Caraca, que sacanagem da porra Oxe, alguém caiu ali, velho Ih, foi o trance, velho Eu vou pocher, velho Valeu, falou, pra vocês Valeu, falou, pra vocês Valeu, falou, pra vocês Cadê o Tiny? Deixa ele ganhar Ele tá em último, se pá Ah, Tiny Pelo amor de Deus Foi mais útil nessa desgraça O Tiny é a divância de tá em último, mano Eu não sei o que falar disso aí, velho Na real, velho Creighton, olhe para os inimigos Oxe Você acertou o Tiny, velho Mentira O Cauca falou pra eu mirar nos inimigos Eu acertei no Tiny Você acertou o Tiny, velho Caraca, você acertou o Aff, velho Mano, eu nunca acerto a bomba Aí eu taco pra trás aleatoriamente A bomba ficou uns 10 segundos rolando Foi lá no Tiny Aí o Cauca me xinga Eu não xingo, vamos acertar os inimigos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Ai meu Deus Aham, 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 aham Esses sons são muito estranhos, velho Bom O segundo mapa a gente terminou Mas ainda tem um tempo Acho que a gente consegue fazer o restante aqui numa boa Pelo menos o próximo mapa aqui Nossa, o Terceiro Mundo Terceiro Mundo É treto o Terceiro Mundo? Eu não lembro, velho, sendo bem sincero Manego falou que o Tecni é o mais treta de fazer O Tecni é o terceiro? Não, o Tecni é o quarto Ah não, esse aqui é o Fenomenal, né? É o Fenomenal Isso também Fenomeno Isso também Bom, vamos fazer o Fenomenal então Fenomenal Fenomenal Sensacional Rango legal Já vou te avisar pra você não se empolgar com os atalhos da Out of Time, pelo amor de Deus Mas, peraí pô, mas você falou pra eu me empolgar com os atalhos da Out of Time, é isso mesmo? É, boa sorte então Se você quer se empolgar, você vai ficar 10 horas nessa fase Bom, vamos começar aqui na Desert Storm Vamos ver se ela vai ser uma pista de boa Ah, vai ser a do... Oxi Essa Coco Caralho, os dois meteram a cabeça ali, velho Sim, velho E a Coco tá com uma cara estranha, velho Ia falar uma coisa, mas a gente tá com o Family Friendly então, enfim Nossa Caralho Mano, o céu me lembrou do... do fã lá do Sonic CD, mano, o bônus do Zoom Não, peraí Não Isso Isso eu vou ter que iniciar que foi muito feio Vamo lá Vamo lá Agora vamo certo no bagulho cacete Ele tem... tem quatro caixas, uma interrogação e três explosivos Ele pega... É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei É... É... Pô, mó da hora essa música É a música da... É a música da... É a música da Thunderstruck que tá tocando, do ACDC Ah, ACDC, velho E sim, é... É... É, eu não percebi que é bugado POMA Nossa, o barulho é o mesmo do... da Nitro explodindo do Wrath of Cortex Agora que eu... eu vi... Tá gostando de estourar tudo? Tô adorando, velho Ai, meu Deus Opa Você não viu... você não viu o cristal ali de baixo não, né? Ai, meu Deus Volta ali, volta ali Direita, direita, direita Pera aí, cacete Eu vou pegar esse... Nossa, tem um Velociraptor lá em cima, velho Voando Velociraptor voador Não tinha coisa atrás desse treco aí, dessa engrenagem? Ah, não, não dá não pra ir atrás, não Obrigado, Puma Eu juro que eu vi... Não, você tá me zoando Nossa Vai com ca... O que você tentou fazer ali, velho? Tentei dar retrai Ai, meu Senhor Vai e se descer Vambora, Puma Vai e se descer Vai e se descer da massa, velho Tá, larguei essa porra Agora a gente vem com calma Não Puma Eu acho que desafio eu não ri nessa fase, na moral O desafio... Fedeu, velho Vocês estão ligados que fedeu, mano Nossa, que curvinha perfe... Oxi Ampulhetão, velho, que gostoso Nossa, tem... Não Sim Não faz isso Sim Não Ai, meu Cristo Ampulhetão girando Mas no... bagulho cronômetro Ah, não Não pode rir, Puma Não pode rir da minha desgraça Não pode, é proibido, é forbidden Forbidden memories Não pode rir da minha desgraça Ó, eu tô focado Se você rir, você... Se você... Se você rir, você vai me desfocar E se você me desfocar, eu vou perder E se eu perder, eu vou perder Não, você não é lente pra desfocar, velho Você não é óculos, velho Você não é câmera pra desfocar Mano, como que eu vou pegar aquela bosta ali em cima com esse monte de TNT? Eu acho que eu vou explodir no ar, Puma É, depois eu vou... Ó, eu vou explodir no ar, ó Olha que legal Opa Ou não, né? Me tem Agora, Mister, onde estão os últimos dois capitais? Eu sei onde está Eu sou trouxa Ou a você Na verdade, você não sabe onde está os dois Claro que eu sei Ah, ali é um, não é dois Eu vou pegar você Opa Ó Opa Eu vou pegar você No! Yeeey Yes Yes Isso foi muito booooooo! Para de mim! Ó, minha sorte acabou, graças a... Graças a você, minha sorte acabou. Que mentira, que mentira, que mentira do caralho, que mentira do caralho. Isso foi muita sacanagem, cara. Mano, que sacan... Meu deus! Que foi a melhor pista do jogo, velho. Pior que eu nem conhecia ela, quer dizer, eu nem entrava desse treco. Mas eu amo essa pista. Ô, cara, você não ama desertão, velho? Já pensou nos urubus, velho? Nos dromedar e nos aburros? É, nos drome... Calma, eu não vou cair mais nenhuma nisso. Ah! Você tá ligado que o que você acabou de falar já vai virar uma mentira nos próximos 2 segundos. NÃO! Pára de mim fazer, hein? Pára de... Pára de... Pára de... Ah, mano! Pelo amor de Deus! Pára de... Pára de... Nossa, que mentira que você fez aí. Tô tomando um puta cuidado e você fica rindo da minha cara feia, velho. E aí, 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 fudeu! Ah, mentira, cara! Nossa, abdã! Isso foi muita mentira. Dois... Faltam dois cristais. Os dois eu já sei onde estão. Pára! Eu já sei onde estão os dois. Puma. Puma, eu sei onde estão os cristais. Puma, eu não vou... Eu sei... É uma foto! Onde tá o último? Eu sei onde tá o último. Tá no mesmo lugar que eu peguei... Não! Não, velho! Não! Tá onde mesmo? Tava ali! Caramba, que trágico, velho, que foi isso. Oxi! Ele travou por um segundo, velho. Acho que foi muita nitro pra cabeça dele. Mano, tenta pegar isso aí. Para de rir, Tupi! O mundo não tá velho! Por favor, para de rir! Vou tentar pegar por trás. Vamos ver se vai dar bom aqui. Ae, deu bom! Oh, é! Beleza! Quê? Quê? Quê se pegar na banana e estourar tudo? Não! Para de rir! Você para! Isso tá sendo muito trágico! Puma! Você tá me zoando muito, Puma! Eu não! É você que tá batendo aí a cara do Cortex, velho! Eu não tô fazendo nada! Mano, se eu não tivesse caído no buraco... Que eu nem sabia que tinha buraco! Eu não sabia nem que dava pra cair nessa bosta, velho! Mas dá! É que você não manjava, mas dá, velho! Ah, obrigado pelo avi... Não, jura, Puma! Jura que dá! Mas não tem cerca! Você acha que ir lá pelo barco... Puxa! A câmera deu um punk-ture, velho! Essa foi melhor, velho! Não, não foi, não! Quê? Isso também! Por que você tá me zoando? Para de me zoar! Isso foi muito bom! Volta um, velho! Ah, já achou, já achou tudo, já! Meu Deus! Por que, cara? Eu admito que isso foi um pouquinho proposital! Oxi! É voando? Eu sempre vou sair desse jogo! Sai! Sai dessa arena! Porque essa arena não tá precisando! Para de rir! Que foi isso, velho! Oxi! Você entendeu isso? Que a câmera deu um... Uma tombada, né? Vai bater no Driftruck! Eu não vou comentar nada! Ô, Puma! Que desafio que tu pegou, CNK? Eu nem zei o que eu peguei! Acho que foi CNK, mano! Ô, meu Cristo! Você não sabe o que tu tá colocando, velho! Não! Eu vou ter que fazer os dois e eu coloco sorteado, velho! Não, foi CNK mesmo! Mas isso não é bingo, velho! Já viu o bingo benefit lá da igreja? Que você ganha jogo de xadrez que sempre falta uma peça? Que? Você nunca passou por isso, cara? Não! Nunca ganhei nada no bingo! Eu já, mano! Parado! Joguei pingo que valia um frango assado, mano! E eu perdi o frango assado! Cara, não tinha o que fazer! Olha onde eles meteram a porra do C, velho! No meu cu, cara! É, vai o Tasmania do caramba! Nossa, isso vai ser muito satisfatório, velho! Ah, tá! Entendi! Você nunca se tá bem com esses tornados, né, velho? E o tornado é o melhor item! Ele sempre vai pra trás, vai pra frente, vai pros lados, vai pro... É, mas nunca vai na direção que você quer! Olha! Acho que ele atrasou um pouquinho, mas tá chegando, ó! Olha, ele tá chegando, Puma! Ele tá chegando, Puma! Ele tá chegando, Puma! Meu Deus do céu! Eita porra! Olha o polar em primeiro! É engraçado que o polar, o som dele é... O cara no tornado! Você viu o cara no tornado? Então qual que é o som do polar? Qual? Ele chega lá em primeiro e... Oxi! Ele faz isso! Ele dá uma risada também, que é... Ele gorfa, mano! É engraçado jogar com o polar nesse jogo! Isso foi muito bom, velho! Não foi, não! Você contornou a letra, velho! Parece... Puta, que lá merda! Que lapelixo, velho! Ah, velho! Por isso que eu falo, escrever bingo pra ganhar frango assado, velho! É, escrever slow motion aqui, ó! Gostoso, velho! Ô, mano, o pior é que eu já participei de bingo que valia até bolo, mano! Nossa! Eu tenho saudade de bingo beneficente de igreja, mano! A única coisa que eu ganhei na minha vida era essas coisas! Bingo... Bingo de igreja eu nunca ganhei nada! Nunca ganhei nenhum bingo, na verdade! É só quando... Não! Se você... Se vale a quina, não tem graça! Tem que ser carrela cheia, mano! Não! Eu quero a quina, velho! A quina é puta que pariu! A quina é da mesa, só se for! Tá! A quina é da mesa! Opa! Gabi, você já sabe, hein! Já! Se ele manter aqui, beleza! Testizeira! Cadê as duas letras? Tá na minha bunda! Eu perdi as duas, você esqueceu! Eu já sei onde estão todos! Mas eu perdi! Eu não sei, mas a outra eu não lembro onde está! Na última rampa! Eu perdi porque eu tava amassado que nem um papete aí! Uma... Se fodam vocês aí, ó! Seus trouxas do caralho! Ah, o Cortex, ele vai de boa! Sim! Esse power-up, ele não afeta! Gabi! Tá bom! Confesso que eu trinquei um pouco o rabo! Só um pouquinho! Ó, o último! O último tá aqui, ó! Meu Deus! Beleza! Ok! Nossa! Seu Cortex tá muito na frente! Meu Deus! Vamos se manter aqui, então! Ah, brinca com ele aí! Tá trocando posição, mano! Puma! Eu achei as letras dessa pista um pouquinho difícil, cara! Acho que eu não vou fazer teste aqui, não! Não! Faz teste aí, velho! Confia, confia! Mas o pessoal confirmou se dá ou não, velho! Eu não vou me ferrar! Não! Mas daí que legal, velho! Não, que legal, velho! Não é você que tá jogando... Mas o teste! Porque todo mundo vai saber, velho! Não é você que tá na fase do ACDC se fudendo pra caramba! Ah, essa fase não é treta, velho! Não! Eu que sou treta! Meu mamilo que é treta! Meu peito! É... Vou ver a posição frango assada aí pra você, ó! Ah, deixa o Cortex ganhar na real, velho! Eu acho que dá bom, velho! Tá mostrando o time, eu acho que dá bom! Eita porra! Quais são as outras pistas aqui mesmo? Out of time com a Cork 1! Acho que eu vou deixar ele na Out of Time! Não, não, não! O Cortex tá em segundo, velho! Já tá... O que foi que você tá falando, pô? Não, não fiz não, velho! Aí, ó! Deixa o Cortex aí, ó! Ele tá colado com o Gorfo! Eu não vou deixar! Não, deixa, velho! Ele tá colado e aqui não dá pra parar, ó! Ó, eu tentei! Eu tentei parar! Eu tentei parar! Não deu! Olha... Olha onde ele tava com o Gorfo! Olha onde... Você sabia, né? Ó, o Gorfo passou eu até agora! Eu juro que eu não tinha visto isso! É, eu vi! O Gorfo tava do lado dele só no... O Gorfo e o Peido! Sei nem quem é esse aí! Quem é esse? É o Gorfo ou o Peido? É, os dois, na verdade! Os dois fazem parte do... É, esse aí eu vou chamar de Gorfo, porque ele tem cara de Gorfo! Eu tô falando desse frango assado, desse bingo beneficente! Tô ficando com fome! Ah, pega um frango gigante, deixa eu ver! Não tem! Beleza! Nossa Senhora, que feio riso! Isso foi muito nojento! Ok! Ah, vai rolar! O tempo de olho disso aí é um solinho! Eu vou explodir na Nitro de novo! Você não vai gostar! Mas que Nitro? Não tem Nitro nessa porra dessa fase! Ah, a gente dá um jeito nisso! Vambora! Nossa, eu vou até pular! Qual que é o tempo mesmo? 2 e 38 e um solinho no Thundersaur! Tá! Eu ia perguntar porque você foi de engine, mas beleza! Vou deixar quieto! Porque o foguetão não teve nenhum highlight ainda, velho! Ele vai ter o highlight dele aqui agora! Isso! Assim mesmo! Desgraçado! Pô, cara... Ele podia enfiar esse foguete no cu dele, velho! Disparar, mano! Ele ia dar Nitro infinito, cara! Ia ser o personagem mais OP do jogo, cara! O velho ia ficar na frente ainda! Ah! Peidando Nitro? Entendi! Você entendeu? Eu... Para de rir! Não ri! Não! Não ri! Para de rir! Para de... Para de rir! Puma! 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 Para de rir! Para de rir! Puma! Para de rir! E depois em uma volta só, vários, então... Menos mal. Ó! Pegar um zão, ó! Foi aí, pegou a caixa mais baixa do 3 ali. Porque eu sou trouxa, eu sou baixo, velho. Que foi?! Se eu falar de baixo, não é pista que tem nome de banda, velho. É banda, é música, né? É... Que mo... NOME DE BAN... Carai, viado, será que ainda dá? Na baixa? Não me pergunte. Na baixa? Depende, você manda o solinho do... Back in black? Mando. Mando no seu c... Para de... Para de... Nossa senhora, que bustão, velho. Nossa, que bustão gostoso, ó! Só falta você lá nesses balanços da morte aí. Carai, por que a câmera tá mais longe? Ah, deixa assim, melhor. Assim é pior. Ah, já tô todo fodido... Que? Que que aconteceu ali, velho? Esse de si! É... Entendi. Cuidado, é... Ainda bem que você foi pela direita. Jesus, achei que ia cair do buraco. É bom você acelerar, hein? Eu sei, eu sei, pum! Eu sei que é bom acelerar. Que foi? Nada. Essa curva aí que tava te matando. Não, é a próxima curva. Não era ou era essa, meu? Era aquela. Caralho. É porque no loop ele fica demente, velho. Ele fica... Para de berrar, filha da puta! Né, ele tava errando pra você ir rápido, velho. Pô, mano, não ri. Pelo amor de Deus. Eu já tô com muitas desgraças numa parte só, velho. A platina já foi, viu? Mentira. Era 2,15. Jesus, velho! Acelera! Acelera que você não vai conseguir o ouro. Quanto que é o ouro mesmo? 2,38. Não vou conseguir. Você não vai ficar travado nessa pista, né? Nossa, quase falei petiça, velho. Cala a boca, Nijinho, filha da puta. O Gabi você é petista. Eu vou falar onde tá petiça no meu cu. Achei que ia pular um degrau e ia cair no buraco. Eu não posso cair nos buraco aqui, cacete. Eu acho que pode. Você ganha um bônus, mano. Eu não sei, cadê? Eu deveria ter pegado o Tini Tigir, mano. Você consola... Você consola... Você consola. Você trava o relógio em 10 segundos pra cada tom. Beleza. PARA DE RIR! Não, pá. Vem pra, pá. Isso aqui tá sendo tudo propositável. Essas brecadinhas... Pra pegar as caixas e enfiar no meu cu. Eu acho que é melhor você deixar o... Não, pô. Oxó. Olha isso, véi. Tá mó delícia isso aqui. Eu prefiro pegar as maiores caixas primeiro, porque aí depois eu... Beleza. Para de rir. Eu peguei, para de rir, eu peguei, para de rir, eu peguei, para de rir, eu peguei. Eu não falei nada. Prefiro pegar tudo, véi. Foda-se. Mas faz boost também, você tá esquecendo desse dedo. Nossa, que isso! O quê? O quê? O quê que os dois tão batendo agora? Normal isso aí. Normal o caralho. Normalmente só bate um, porra. O que foi? O que foi? Eu não... Eu pensei uma besteira aqui, mas eu vou ficar quieto. É, eu já sei o que você pensou já. Não precisa falar, véi. Eu não vou falar nada, gente. É family friendly, né? Não, pô. Não vou falar o que você pensou em bater bronheta, não. Eu falei que a gente é family friendly, o quê? Cala a boca. Pô, mano. Você tem que me passar energias boas, você não pode ficar me jogando zika. Você não pode ficar torcendo para eu morrer. Não, não. Eu tô jogando zika. Claro que tá. Você faz isso... Vocês estão incluindo que eu estou jogando zika. Mas talvez não. Eu posso estar procurando para você só se ferrar, gente. Não, pede. Ah, tá. Vou dar. Eita. Para de rir. Eu não vou fazer. Beleza, uma queda já dá para... Para de rir. Uma queda dá para passar. Beleza, deu bom. Deu bom. Deu bom. Para de rir de mim. Cacete ambulante de... Para de rir assim. Mano, eu vou conseguir todas as caixas. Você vai quebrar a cara, velho. Eu vou conseguir platina dessa porra. Você vai ver, velho. Vai tomar no cu ainda. Vou te mandar tomar no cu, velho. Eu não tô fazendo nada. Não, só tá rindo da minha cara feia. Não, eu tô rindo doente. O que você tá fazendo? Para de rir dessa caixa. Eu não tô fazendo nada. Nossa, faltam quatro caixas. Você percebeu isso, né? Você não vai pegar platina não, velho. Qual que é a platina mesmo? 2 e 15. Como que pega platina nessa buçanha aqui, velho? Veado do caralho. Tem algum atalho que eu não tô pegando, mano. Acelera que senão tu não vai pegar nenhum ouro, velho. Qual que é o ouro mesmo? 2 e 38. Nossa senhora. Se você erra essa caixa, você perde a relíquia. Na hora de perder. Pior que é mesmo. Você ia perder, velho. 2 e 15. Isso é louco, velho. Nossa, isso aqui até me desgastou, velho. Pelo menos falta pouco, né? Falta pouco. Eu vou até salvar aqui porque a gente vai fazer isso na outra parte. Porque essa parte me desgastou essas... Não, não. Dane-se. Eu tenho o frango assado daí do... Sim. Não, o frango assado fica na próxima aqui. Não tem problema. Não, mas... A próxima parte que vai ser daqui 30 segundos pra você. Não, não vai ser não, velho. Vai, frango assado, mano. Não, não vai não, velho. Vai sim, cara. Frango assado, mano. Não, não, não. Franguinho, velho. É Dengar, 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 velho. Ai. Bom. Cala a boca, ô. Ó. Primeiro Warp 1. Ok. Segundo Warp 1. Ok. Terceiro Warp 1. Metade completo. Ah, é. Depois vai faltar o último. Não, não. Não foi metade. Claro que foi metade, ô. Acabaço. Não, a metade de 3 relíquias é 2 terços. Não, pera. Tá, vou pegar metade de uma relíquia, então. Ah, e depois faltam as cups e o velo. Basicamente. Coisa de boa. Mas enfim, galera. É, então essa parte vai fechar por aqui. Essa parte teve muita sorte, muitas cagadas, muita coisa louca. Você não vai entrar nessa fase! Não, não vou não, pô. Então. É, a gente teve muitas doideiras aqui nessa parte. Então, a gente se vê na próxima aí, que vamos continuar a nossa quest pra pegar 101% no jogo. Falta pouca coisa. Eu acho que mais uma parte a gente consegue pegar provavelmente tudo aqui do bagulho. Não, não consegue não. Claro que consegue, velho. A gente tá indo bem, pô. Tamo no ritmo mó da hora aqui. Tamo sim aqui, ó. Por quê, cara? Porque, enfim. Bom, então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like aí embaixo. Não se esqueçam de dar aquele apoio maroto lá. Se... Tá! Explica isso! Não, eu vou ter que fazer isso de novo. Não, eu não vou nem comentar isso. Enfim, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então. Se vocês não estão inscritos, se inscrevam. Que a gente traz tudo um pouco sobre Crash Bandicoot. Meu Deus! Você vai matar o Andy fazendo isso! E é isso aí, meus queridos. Tá passando alguns vídeos na tela. Fique à vontade para clicarem o quanto quiserem. Então é isso. A gente se vê na próxima parte. Então, falou. Até mais e... Tchau! Sertanejo. Tchau!